E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar uma fruta super diferente para vocês. Essa aqui mesmo no Brasil pouca gente conhece, a maior parte de quem conhece são os colecionadores de fruta. Essa aqui é o Pulassan. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Uma fruta da Ásia, muito boa, muito doce, muito gostosa. A casquinha dela, a polpa e a semente aqui. Maravilha? Até mais.